Tá nessa renda de liga querendo brigar E a sua amiga doida querendo me dar Então não enrola Depois é você quem chora Sabe que eu te quero agora Brota mas vai não demora Sabe que tá meio tarde pra não assumir Quer me ver de parte no meio Tá na sua cara viajando agora Imaginando o que eu faço com Deus Nem adianta fugir Fala que, fala que quer dar pra mim Fala que, fala que quer dar pra mim Se quer tanto assim pra que ficar metendo bronca Vive lá no Insta mandando emoji te chamar Falando vem preto me foge só não explana Ninguém imagina que todo dia tô na sua cama Cheio de malícia querendo me dar Leite na lente sem se lambuzar Acerta não te maceta não Tipo que tá aí eu vou te dedilhar Acerta não te maceta não Faz de pular, pula e pula sem parar Te maceta não te maceta não Cheio de malícia querendo me dar Te maceta não te maceta não Leite na lente sem se lambuzar Acerta não te maceta não Faz de pular, pula e pula sem parar Te maceta não te maceta não Faz de pular, pula e pula sem parar Te maceta não 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 Sabe que tá meio tarde pra não assumir Quer me ver de bate no meio Tá na sua cara viajando agora Imaginando o que eu faço com Deus Nem adianta fugir Fala que, fala que quer dar pra mim Fala que quer dar pra mim Fala que, fala que quer dar pra mim Se quer cantar assim pra quem fica Betendo bronca Vive lá no Insta, manda Demogis de chama Falando bem preto, me foge Só não espana Ninguém imagina que todo dia Tô na sua cama Tima seta, não, Tima seta Cheio de malícia querendo me dar Tima seta, não, Tima seta Leite na lente sem se lambuzar Tima seta, não, Tima seta Tipo o que tá rindo eu vou te dedilhar Tima seta, não, Tima seta Pode pular, pular e pular se parar Tima seta, não, Tima seta, não Cheio de malícia querendo me dar Tima seta, não, Tima seta, não Leite na lente sem se lambuzar Tima seta, não, Tima seta, não O que tá rindo eu vou te dedilhar Tima seta, não, Tima seta, não Fazer por a この vou nos separar No assister, no assister No assister, no assister No assister, no assister No assister, no assister